A bandeira do sítio, a hora da grande noite, nasceu Jesus nosso bem. Glória a Deus das alturas, glória. Já nasceu o Deus do dia, glória. Só capacidade a vida, glória. Cristo, Cristo... Em cânticos de louvor Proclamai a boa nova Proclamai a boa nova Chega a ser o Redentor Glória a Deus das alturas Glória Já nasceu o Deus unido Glória Aos homens paz e ventura Glória nasceu em morrer Jesus Aos homens paz e ventura Glória nasceu em morrer Jesus Cristo Cristo Cris ول Amém. Aos homens, paz e ventura, glória nasceu em Puleio, Jesus. Aos homens, paz e ventura, glória nasceu em Puleio, Jesus. Cristo, Cristo. E foi assim, tentando recriar a Missa do Galo nos tempos de outra hora, que cantamos a nossa primeira música, um cântico de louvor ao menino Jesus, glória a Deus nas alturas. Seguimos agora com mais três cânticos ao Salvador. São eles, Rei Pequenino, Canção de Embalar e Voltai os Olhos ao Céu. Aos homens, paz e ventura, glória nasceu em Puleio, Jesus. Aos homens, paz e ventura, glória nasceu em Puleio, Jesus. Aos homens, paz e ventura, glória nasceu em Puleio, Jesus. Aos homens, paz e ventura, glória nasceu em Puleio, Jesus. Aos homens, paz e ventura, glória nasceu em Puleio, Jesus. Aos homens, paz e ventura, glória nasceu em Puleio, Jesus. Amém. 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 Nascido o Deus do Nino, todos correram na plena para Adelaia. Os que chegaram primeiro foram os pastores. Por isso, apresentamos dois temas aos pastores. São eles, vinte pastores e as estrelas lá em do céu. Amém. 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 Seguimos com um cantar de janeiras para vocês, lindas janeiras. Amém. 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 Simo Reis. 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 Simo Reis.